Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, mais um vídeo com as últimas novidades que rolaram na internet pra você. Aproveita e deixa o seu joinha, ele é super importante. E depois de narrar o estupro em uma ex-namorada e dizer que era brincadeira, Everson Zoyl teve outro vídeo revivido, onde relata uma história muito semelhante. Além disso, internautas levantaram tweets do youtuber de cunho homofóbico e machista. O assunto parou nos trading topics e grandes portais de notícias também noticiaram que Everson não estará em um evento em Curitiba, que estava previsto pra esse final de semana. Além disso, ele também foi cortado de outro evento. Everson fez um vídeo se desculpando e falando que era uma brincadeira em todas as oportunidades, que sabia que pegou pesado e que com esse tipo de assunto não se brinca, que deveria ter repercutido também na época, não somente hoje. Nos comentários, muitos internautas não confiaram na versão do youtuber e o caso está sendo investigado pela polícia de Belo Horizonte. Nos stories, MC Mirella desabafou. Ao que parece, era sobre a polêmica entre ela e uma loja que acusou Mirella de não divulgar as roupas que recebeu conforme combinado. Eu já contei esse babado aqui no canal, o link estará na descrição. Na publicação, Mirella fala sobre pré-julgamentos e mais. Olha só. Eu sou justa e gosto das coisas corretas. Na hora da pessoa ir lá te difamar na internet, querer ganhar ibope com seu nome, ela vai. E na hora que resolve o problema dela, ela se retrata na internet, ela pede desculpas pra você, ela explica a verdadeira e real situação, porque assim, da maneira que fala dá a entender que, nossa, eu sou um monstro, eu sou uma bruxa, não sei o que pensa. Por favor, se coloca no lugar das pessoas, entendeu? Isso não é uma coisa que se faz. Mas pra cair a 2P, eu podia muito bem colocar aqui, ó, sua cara. Meter aqui tudo que fica falando de mim, tá? Colocar tudinho, inclusive colocar o comprovante de pagamento que eu te paguei, tá bom? Mas eu não vou fazer isso não, porque eu não sou baixa a esse nível, eu não vou dar ibope. E não vou... vou falar sim. Na internet, circularam publicações feitas no Twitter por Luísa Sonza, e atribuíram as falas da cantora ao caso Wesley Safadão e Milady. Luísa usou os stories pra falar sobre essas publicações, e que meios de comunicação estavam tirando do contexto. Na época que ela fez esses tweets, eu noticiei, que no Já Contei, que Luísa já esclareceu que as publicações não eram indiretas pra ninguém. Olha só. Eu quero falar pra vocês sobre isso, é que, primeiro, essas pessoas com esses sites, esses sites, esses instagrams, que ficam... que são de notícias, esses sites, esses instagrams, vocês precisam parar de tentar ganhar seguidor, ganhar like, ganhar atenção das pessoas, trazendo meia-verdade, noticiando coisas que são falsas, ou trazendo meia-verdade pras pessoas, porque as pessoas... porque as pessoas estão se informando por meio de vocês, e trazendo isso como verdade. Então, se você for noticiar alguma coisa, não finja, não coloca um assunto, ou uma palavra lá em outro assunto, inventar coisa, gente, porque sobre esses tweets, agora que eu mostrei a data, porque a galera tirou a data, é claro, como se fosse, sei lá, hoje o tweet, como se fosse sobre a Milady, sobre a Elie Safadão, que eu postei já fazem vários dias, nem tava sabendo direito da situação da Milady, eu tava falando sobre uma coisa pessoal, de família minha, que eu não gosto de expor, mas eu tô tendo que expor aqui, porque, não sei se você sabe, mas eu tenho muito problema familiar. Eu escrevi no Twitter, um tweet seguido do outro, falei que não era indireta pra ninguém, e eu falei que a mulher também tava errado, e que era ridículo ela dar em cima de homem casado. Tá lá escrito. Então, parem. O problema... Eu não tô xingando as pessoas que vieram me xingar, não, tá? Porque se eu lesse isso, do nada, assim, com uma coisa... Claro, do jeito que eles colocaram, uma fotinho ali, eu ali do lado, como se eu estivesse defendendo sei lá quem, causou uma revolta, claro que 90% é só porque não gosta de mim, e acha motivo pra falar de mim. Mas quem realmente se magoou com a minha posição, não é culpa... Não é sua culpa, não. É culpa dos meios de comunicação que forjaram uma notícia. Esses são um dos uns, acho que eles são... Esses são grandes que colocaram, teve vários... Tiveram vários outros, acho que até maiores que esses, mas foram esses que eu vi agora e peguei. Tô mostrando pra vocês como as pessoas manipulam as notícias, entende? Que não inventem mais polêmica de mim, porque eu não gosto de ficar me pronunciando, eu não gosto de ficar fazendo polêmica, mas a galera gosta, né, de me colocar como polêmica, mas não é isso, eu não sou isso aí, gente. E aí, curtiu essas últimas novidades? Já sabe, clique em gostei, eu te espero no Instagram, arrobajunogueiraoficial. Até mais!